Vamos girando! Gente, mais uma vez, vamos descer das cadeiras com sutileza. As cadeiras estão feitas para citar. É isso? Vamos lá! Eu convido apresentando a quadrilha Fusilés Unido! Eu convido a senhorita Larissa Ruka! Uma boa madrugada a todas. No sincretismo, é São Roque, é São Lázaro. Opa, luaê! É o orixá jovem que corresponde ao velho Onolu. A terra que nos sustenta e o fogo que nos aquece e ilumina são seus elementos. A totô a jubourou! A totô! Saltamos o macho em rio do orixá da variola e de todas as doenças contagiosas. De extrema força, o seu pálsamo é capaz de curar cháguas ou não querem ter unidade. É preciso reconhecer seu filho, que quando ia ouve, é recolhido. É acolhido, é reestribuído. Acordai-vos, ó Pê, ó Pê, ó Pê, é um velho Onolu para lhe abençoar. O Zendim, a filha do velho recebendo este orixá, trazendo o alívio e curado às sagas. Larissa, a rica agora, veste palha, em saltação ao orixá. Acostou a jubourou, a paloaê chegou. Chegou a burá, a paloaê. Iu sabatá, iu sabatá. Onolu é o cano da festa. Salta em meu velho, ele é o senhor orixá. Em meio à força e devoção, Larissa, a rica em trincheira, e demonstra a dança da concretização. Do filho iaô ao santo peito. Com todo respeito a essa, nós somos. Com vocês, Larissa Rica, da quadrinha, Rizuê Junino. Vamos lá, tudo preparado, tudo certinho. Atenção, senhoras e senhores, ao corpo de jurado, já nesta madrugada maravilhosa, o representante da quadrinha, Rizuê Junino. Com vocês, senhorita Larissa Vuita. Acordei! Um de homens, é a casa de o barulho. Tem magia e mistério. 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 Hoje é ser dia. Em todo lugar, vamos a fazer. Não, mas uma vez, vamos ver. Sem magia e mistério. Amagão. A CIDADE NO BRASIL 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 da senhorita estou lembrando aqui mais uma vez vem o concurso livre para a gay em comemoração ao tema da escola de São Barros isso não posso no meu final